Olá seres humanos e seres sobrenaturais, como vocês estão? O diretor polonês, que não sei pronunciar seu nome, sofreu com a repressão do governo em seu país nos anos 1970, pois ele de fato é conhecido por seus filmes controversos, violentos, mas também artísticos. Ele teve filme banido na Polônia, então se mudou para a França, com o objetivo de realizar filmes mais rebeldes, filmes com mais liberdade criativa. Seu primeiro filme francês fez bastante sucesso e logo depois foi estreado Possessão em 1981. Esse filme nos mostra uma história visceral sobre divórcio. Eu simplesmente adoro esse filme, mas sei que não é muita gente que gosta e que para essas pessoas a experiência de assistir esse filme possa ser desagradável. Às vezes muitas pessoas não entendem o que o filme quer passar, até mesmo por exigir um grande interesse pessoal e interpretação por parte do espectador. Mas o filme é basicamente sobre a discordância familiar, um casamento em ruínas, os modos abusivos e controladores de um marido e sobre as infidelidades secretas de uma esposa. Claro que tudo isso fica em segundo plano à medida que o filme avança, quando vemos a mudança de Anna, que esconde um ser monstruoso em estado de desenvolvimento em um apartamento velho que a mulher visita regularmente. Ela é obcecada por ele e quer protegê-lo a todo custo. O filme também mostra uma dualidade, como ambos os personagens são meio que substituídos por modelos ideais de marido e mulher. Daquela criatura, o amante incansável de Anna, que também pode representar um reflexo da psicose dela, sai um homem idêntico a Mark. O Mark verdadeiro encontra uma cópia de Anna na professora de seu filho, uma mulher chamada Ellen, que é idêntica à sua esposa. Ellen se demonstra uma pessoa gentil, uma dona de casa exemplar, atenciosa, preocupada com Bob, o filho de Mark e Anna, e também não exige nada de Mark. Aos olhos de Mark, ela seria uma esposa ideal, totalmente diferente de Anna. É uma manifestação do desejo dele de que sua esposa possuísse tais atributos. No caso de Anna, ela possui dois amantes. O primeiro seria um homem chamado Henry, que é um cara cheio de vida, exótico, apaixonado, o que é o oposto de Mark, que é controlador, abusivo. Anna também tem aquela criatura como amante, um monstro cheio de tentáculos que se materializa a imagem de Mark depois. Esse monstro é a necessidade sexual que Anna queria em Mark, pois fica claro que Mark é incapaz de satisfazê-la. Então, o monstro criado por ela lhe provoca prazeres e experiências que ela não tinha antes. No começo do filme, podemos nos identificar com Mark e nos perguntar onde está Anna, o que ela tem feito, pois está sempre ausente e abandonou até mesmo seu filho. Nós tiramos conclusões sobre as ações da mulher sem ter a perspectiva dela, claro que isso mudará mais tarde. Depois começamos a nos identificar com Anna e entender a personagem, pelo menos aconteceu comigo. Ah, e que fique muito claro aqui que quando eu falei sobre o papel de mãe e esposa, estou me referindo apenas ao contexto do filme, tá bom? Então, a princípio é isso, o colapso de um casamento é a consequente tentativa de compreender essa situação que não parece lógica sobre o ponto de vista de Mark. Mas Anna passa a demonstrar comportamentos muito estranhos, perturbadores, desde automutilação até o abandono de seu filho. Anna nos é apresentada a princípio como uma pessoa fraca, confusa, reprimida e dependente, mas conforme a narrativa vai desenrolando, ela se torna mais independente, ela sabe o que quer ou o que não quer. A vida que ela começa a viver depois é uma vida onde não existe filho nem marido, ela libera sua sexualidade e é definida apenas por ela mesma e por sua criação, o monstro. Normalmente, a presença de um monstro no cinema de terror tem sido interpretada como uma ameaça à ordem e ao equilíbrio que representam uma perturbação da mente ou do corpo do indivíduo. Seja loucura, doença, marcas de punição por ter pecado dentro da religião, um perfeito exemplo do monstro representando a mente de uma pessoa vemos no filme Babadook. O ponto culminante desse estado de Anna se dá na cena do metrô, essa cena é icônica, é bizarra. Nela vemos algo parecido como uma possessão demoníaca, ela se move, se contorce freneticamente com movimentos caóticos e violentos. Parece que seu corpo está liberando todas as limitações que já teve junto com um espetáculo gore, com sangue e um líquido branco saindo de dentro da mulher, que representa um nascimento talvez. Ela diz que nesse momento ela abandona a irmã Fé, restando apenas a irmã a caso. Essa cena é uma das cenas mais impactantes e memoráveis do filme, é o ápice de sua dor. O diretor disse que a cena foi filmada em apenas uma tomada para garantir a expressão genuína da atriz. Esse momento aparentemente aconteceu antes da narrativa principal do filme, pois vemos os dois sentados conversando, aí corta para ela na igreja e depois no metrô e volta para o momento que estão lá sentados conversando. Mas foi nesse momento que Ana perdeu a fé e ficou apenas com o acaso. Não sei ao certo se o acaso seria o monstro que representa a manifestação física da personagem de escapar de seu aprisionamento mental, sexual e físico também. Mas parece que essa cena é quando Ana tira o que está reprimido dentro dela. Mas enfim, eu acho esse filme incrivelmente doido, esquisito, surreal e absurdo em alguns momentos e eu adoro essa cena do metrô. Para mim, esse filme é um verdadeiro deleite, um êxtase desumano realizado. Nos proporciona uma experiência diferente do horror e ao mesmo tempo erótica. É um filme para quem está cansado das fórmulas familiares do terror convencional. Mas e vocês, gostam do filme Possessão? Se gostou do vídeo, não esqueça de me seguir aqui e nas outras redes sociais. E caso queira ajudar o canal financeiramente com um real ou dois, tem uma chave Pix aí na descrição também. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho